Grande abraço! Renato Portaluppi é o novo técnico, já está chegando em Porto Alegre, não é? E o Renato Portaluppi já estreia também no sábado contra o Atlético Paranaense. Não pipocou, Renatão, vai pra cima. Vai treinar já de cara contra o Atlético Paranaense no sábado internacional, só lembrando para os colorados. Estreia no domingo contra o Vasco no Centenário. Então é a dupla granal que volta no Campeonato Nacional Brasileiro, depois daquela parada para a Copa das Confederações. Eu estava meio afastado, fiquei lá no Rio de Janeiro nos últimos dias para ver Brasil e Espanha. E mesmo assim a gente nunca esteve equivocado aqui, porque eu nunca levei aqui em consideração qualquer outro nome no lugar do Luxemburgo do que não o Renato. O Koff, na verdade, queria o Renato desde o ano passado. Aí a imagem do Renatão. Sempre quis o Renato, é um cara que ele tem a maior confiança. Porque o Koff, na verdade, está dando um tiro para matar dois coelhos. Aí quando o Renato saiu, ele quer alavancar a nova arena, quer trazer a nova arena de novo para dar muito saldo, muita arrecadação para o Grêmio em termos financeiros. E quer o Renato também no vestiário. O Renato foi demitido pelo Odoni, está aí, quando ele saiu do Grêmio, chorou, disse, ah, eu sabia que ia voltar e está voltando mesmo. O Renatão, ele fez o seguinte. Ele vai agora, com o Renato Portaluppi, o presidente do Grêmio, trazer a liderança ao vestiário que o Luxemburgo estava meio que abandonando. Por que o Luxemburgo saiu a gota d'água? Foi por causa do Wellington, aquele atacante. O Grêmio, na sexta-feira à noite, comunicou. O Grêmio ia fazer uma missão com o Caxias no sábado. Comunicou para o treinador, o ex-treinador do Luxemburgo, que o Wellington estava fora dos planos. Que eles iam devolver o jogador, iam fazer uma negociação. E o Luxemburgo disse, não, aqui quem manda sou eu. Quem manda aqui no vestiário, nem o Kofi vai entrar aqui e vai mandar em mim. E o Catolino transferiu essa opinião do Luxemburgo para o presidente, que no sábado falou, então mostra a porta da rua para ele, ele está fora. Vai pagar uma baita de uma indenização. Mas o torcedor tem que se dar conta que o Kofi só ficou com o Luxemburgo, porque o torcedor exigiu. Porque o Kofi já queria o Renato. Ele queria primeiro o Luiz Felipe, senão o Luiz Felipe, o Renato. Então o torcedor fez aquela pressão, fica Luxemburgo. É, começou cantando. E o Kofi ficou com ele. Ficou, tentou contornar a situação, havia uma série de atritos e com o Wellington o Kofi mandou ele para a rua. Mesmo com indenização, mesmo com multa recisória. Então vamos ver o que vai acontecer com o Renato. Eu acredito que o Renato vai ter o respeito dos jogadores, porque ele é uma referência. Foi um grande jogador, é ídolo no Grêmio. E tem uma brincadeira que eu já fiz na televisão aberta aqui com a Idiene Perigolo. Agora tem todo mundo que trabalha desse lado aqui, os cronistas, ter muita atenção. Porque ele é tão ídolo, o Renato, que a partir de agora, quem criticar o Renato mesmo, que o Renato escale errado, que faça algum equívoco, quem criticar é colorado para o torcedor do Grêmio. Vai ser assim, em sua maioria, a opinião do torcedor grêmista. Esse é o cuidado a mais que nós teremos que ter. Pensar bem na hora da crítica, porque a pressão, a fiscalização, a cobrança vai ser muito grande. Grande abraço, até o próximo contato. E aí